Olá! Voltamos para mais uma história. E hoje eu trouxe para vocês uma poesia do Vinícius de Moraes, As Borboletas. Então, vamos fechar os olhos e imaginar, porque a poesia já vai começar. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. As borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Beijos!